Não sei, não são favoráveis de viver a partir Não vou estimular um indivíduo feminino Somos maldade, a churria do que ama, trabalha mundo De um baguço de formos mais forte deste mundo Somos maldade, a churria do que ama, trabalha mundo E um baguço de formos mais forte deste mundo Vivos não se santo, culta, cruza, cruz, não Vivos não se santo, culta, cruz, mas não se santo O ladinho de ladinho, já vindo de bagar seu mundo Vamos lá! É o final, é o meu vagabundo O mar e o chute do mundo Mas a vida que eu vou usar Eu sou o sol, sabe, eu vivo um esforço A cadeia da missão não me esforço Se o curso com o colhado em que eu nasci Já fui o maquinado e deixei o espelhinho Se o curso com o colhado em que eu nasci Com o colhado em que eu nasci O mar e o chute do mundo mas pode e exigir Com o colhado em que eu nasci Com o colhado em que eu nasci O mar e o chute do mundo mas pode Nesta mesa nesse mundo Aaaaaaah A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho, hein? Massa, meu! Eu também montei o cheiro Correio na caços baza É uma delicia Quando o Guilherme levanta Do meu bloco, o meu baio A fé também no meu rei Então vem seu Deus Ele me pergunta Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O bácula que vai É Eu vou parar o janta treina Todos os concorrentes Para melhorar Como metade a sofrimento Enquanto aquele velado Eu morro no contrário Eu morro em mim Eu morro em mim Eu morro em mim Tudo bem, tudo bem Acorda que sair Acorda que sair Acorda que sair Eu morro em mim 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 Tudo bem Acorda que sair 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 Música Para o Jardim Boa! O que você pensa, nós jogamos o recado, não jogamos o rapaz. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?